Pelo Beira-Rio, a vitória contra o Fortaleza pela Copa do Brasil não mudou a situação do Inter no Brasileirão, mas pelo menos ajudou a melhorar o ambiente do elenco colorado. A semana no Beira-Rio começou assim, com sorrisos e um clima meio descontraído, algo que há muito tempo não se via por aqui. Está certo que a vitória sobre o Fortaleza foi pela Copa do Brasil e não tirou o Inter do Z4 do Brasileirão, mas vencer sempre é bom, nem que seja para recuperar uma espécie de tesouro, a tal confiança colorada. O professor, o que ele nos está demandando, é o caminho correto. Quarta passada, o Internacional foi diferente. A principal mudança foi no placar, vencer depois de um jejum de 14 jogos. Mas em campo, na formação titular, o time do técnico Celso Rotti também foi outro, e pelo jeito, deu resultado. A Copa do Brasil deu moral ao elenco, mas aqui no Inter, o desafio mesmo é voltar a vencer pelo Brasileirão. E os colorados sabem muito bem disso. Sabemos que é uma vitória importante, mas também sabemos que a situação ainda está complicada, e quinta temos que virar. O clima no Beira-Rio, esse já mudou bastante. Agora, só falta mudar a situação do time ali, dentro de campo. A CIDADE NO BRASIL